Unha talibaaük Vê se tá tudo certinho aqui nego Acho que tá, vai começar Uuuuu Vai começar o quê mesmo? Uham, medida certa borrachuda UUUU Então galera, vou explicar pra vcs o que que tá rola Começando Medida certa borrachuda, como eu prometi pra vcs Entendeu? Eu vou me pesar E a gente vai fazê a pesagem Todos os meses pra ver o que que tá acontecendo com o rap borrachudo Valeu, ó Balança Vou me pesar, negada, por quê? Porque tem que se pesar Só que eu não vou pesar não sei o que não Eu vou tirar a foto e mostrar pra vocês a verdade do que anda acontecendo Pra não ficar de negocinho Eita Aí é foco, hein, nego É o seguinte Eu tô dando pra... Vou explicar pra vocês o que tá acontecendo O que aconteceu, nego? Eu tive um problema sério Com o tal do Leo Stronda Sabe, aquele maluco lá, por quê? Porque teve um vídeo dele do blindão Onde eu comentei e pá Aí ele foi e pegou a Shorelli O que você tá fazendo aí, cara? Sai, sai daí, rapá Entendeu? Ele deu uma raptada na Shorelli Só que eu não posso chegar a patinho de borracha Pra enfrentar o cara, porque o cara parece até o Toguro Parece até o Babuco Então qual o esquema? Eu vou malhar durante um ano inteiro Pra depois descobrir Por que que ele anda batendo na Shorelli Nos vídeos dele Essas coisas assim Entendeu? Então vamo lá Vou começar agora Vocês tão vendo aí Eu vou jogar um shape-up Porque é aqui No negócio de academia, meu irmão Pus faco Pra quem joga videogame Tem que perder peso Jogando videogame Então vamo lá Vixe, meu irmão Aquele ali sou eu? Nossa senhora Não Vamo no shape-up Desce comigo Vai Cadê o? Já tô Esse é o problema Eu sou alto demais Entendeu? A piranha é pequenininha Então eu vou jogar aqui assim Como? Nunca duro no nego Vambora É agora É agora Morra Ai nego Que merda é essa? Que merda é essa, porra? Puta Tipo Ai é foada Ai é foada Essa parada aí Vou ganhar essa Piranha Vai, 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 vai Może ser atenção Vai, 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 vai Perdeu o peso Perdeu o peso É no esquema É no esquema Vai Arraba, manda Essa porra Passaram bajão que não vou mentir É Aqui ó, isso, isso, não, não tá aí no direito, não tá aí no direito, porra! Por que que não tá aí no direito? Ai, puta que pariu, eu não tenho a lapela sem fio, a gente fica nesse jeito assim, mais forte, deixa o meu porra, tô aqui só, vai, 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 Ah, ganhei, 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 tá na cara que eu ganhei, caraca mano, ai meu Deus, ainda Ainda bem que eu ganhei essa. Ah, 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 ah! Sico alto a porra! Como assim? Essa piranha venceu, Nemo? Não, a gente vai de novo aqui Vambora... próximo! É... Scooter hall... vai, Nemo! Vai deixar comigo! É pra fazer o que, Nemo? Ah, é pra corrim... Como assim? Eu bati a cabeça, porra! A porra da cama aqui Mas deu, mas deu Relaxa Ai, pô, quase bateu um popô ninho Calma Aqui sou Pulei, não, eu pulei, eu pulei Correndo, para Correndo Vai com o seu show Vai Vai, porra Acelerando Estou acelerando o rolho Show Vai, Léo Isso, bonito Vai baixar, porra Vai baixar, cara Vai 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 Dá pra pular Um, bateu aqui no canelinho Ua Uou Munir Vai 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 Certeza, eu só ganhei Perfeito Porra Nossa, caralho É nossa Comecei aqui Comecei aqui Comecei aqui Comecei aqui Comecei aqui Comecei aqui Comecei a dar a medalha aqui E Como assim, nego Não Não, para Não, que Eu, eu, eu Mentira! Mentira! Negadizou? Eu vou falar pra vocês? Era pra eu ter me aquecido, porque... Eu não me aqueci não! Eu tomei assim! Caralho! Não, mas agora eu vou ganhar dessa vaca aí! Vai tomar no cu! Vazia! Vai ver só agora! Qual esquema? Qual esquema? Fala aí! Here we go! Isso é mole pra gente! Isso é mole, isso é mole! Oh yeah! Gorilão, 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 gorilão! Here we go! Come on! Uh! Uh! Que porra que eu to fazendo que eu não sei! And! Vem, 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 vem! And! Sei lá! E o coração! E o coração Vicente! E o coração Vicente! Ok, vamos lá! Vai nego! Vai ainda, vai ainda, vai ainda! Uh! Mostrando a música! E tudo isso aqui! Vaca! Aqui ó, pra você! Vai! 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 Uh! Use seu corpo! Não, você é mole pra gente! Você é mole! Ok! Por enquanto tá... Fusto, beleza! Hup, jump! Here we go! Hup! Skate! Jump! Hup! Oh yeah! Ah, é só perfeito! Skate! Jump! Squat and elbow! Ai! 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 E o joelhinho? Come on! Throw that elbow! Uh! Tá agachadinha ali! Tá agachadinha! Tá agachadinha, agachadinha! Só mais que... Eee! Ainda bem que eu... Kiss! Kiss! Alright, alright! Que porra é essa viagem? Vá! 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 Ah! Nice and easy! Vai! No esquema! No esquema! No esquema! Yeah! Ok! No esquema! Muito antes! Slice! Isso! Vou dentro! Uh! Agora! Ih! Não! Tô mandando bem! Tô mandando bem! Vai pirar! Ah! Caralho, viado! Porra! Ah! Caralho! Ah! Que porra! Cadê o solado dele? No esquema! Let's go! Skate engine! Here we go! Uh! Uh! Come on! Light on your feet! Uh! 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 S哐! Uh! 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 C películas não spielen! Ah! Tá doendo aqui! Ufa! É! Tá doendo nas costas! Caralho! Tá doendo nas costas muito! Tá doendo nas costas muito! Fortão, continuere месяçment! OK! Skate, vamos lá! Não tô conseguindo! Ai, caralho! Meu coração, mano! Tô mandando bem! Pula o sol! Pula o sol! Vamos aí, piranha! Pula! Não vale assim não! Batendo aqui só! Tá dando certo! Bonzinho! Ai, caralho! Primeira dessa, mano! Pirando! Vagabunda! Eu vou conseguir! Vambora! É pra baixar aqui! Um, dois, dois, dois! Speed up! Speed up! Não! Não é passar! Essa porra tem o quê? Speed up! É! Eita porra! A mão tampa minha cara! A mão tampa minha cara, viado! É! Que eu vou conseguir! A porra da mágica! A porra da mágica! A porra da mágica! A porra da mágica! Tô destruindo aqui! Os ovos fritos tudo! Para, mano! Olha meus joelhos estalando! Olha, mano! E... Isso é meu joelho estalando, viado! Really, nigga? Ah! 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 Eu vou conseguir! Ah! Que que eu poupa onde? Desculpa! Tô mal no cu... Ah! Ah! Ai! Ai! Ai, que porra é essa porra, eita, que porra é essa porra, escondido no guarda-roupa essa vaca, aqui é a chinela gorda, perdendo peso, essa porra aqui. 3, 2, 1, let's go, skate or die, deixa comigo, isso aqui é mole, isso aqui é mole, oh, speed up, speed up, speed up, pegamos junto, caralho, que maneiro, vai, vai, o que eu vou fazer, bônus, aqui é tranquilão, vai, 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 passando mal agora, agora é sério, a mão, me salva, a mão, vai, vai editor, bota aí que eu tô ganhando a porra toda, mole, mole, isso aqui, vai recuperar as forças. Ai, nego, ai, vai, 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 conseguiu recuperar as forças, vai, que eu tô melhor que ele. Eu não sei, como é que acelera, vai, vai, uh, se não só não comei no cu, aguenta aí, vai, vai, nego, acabou, pelo amor de Deus, deixa eu ganhar essa, hein, nego, tô com café com leite. Sol, porra, 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 tá tomando o cu, viado, com esse daí, nego, dá um papo, agora dá um papo que eu tô com as forças recuperadas, músculo relaxado, e補, vai, concentrado, bota, barra, barra de negocinho, vambora logo,aji que ama, pode deixar comigo, faz uma virada para um português, você pode andar para um português, mandei, mandei num passinho do miolo, Isso, bigode Bigode Vem embora Vem embora, piraia Tô rebordando E Go to slalom Se eu dobrar filho, eu não volto Olha só, olha só a merda Galera, é o seguinte Vai passando a porra da compra do rato, porra de tudo aí, viado Se eu gostar, gostar desse vídeo aqui, dá like Se você não é inscrito no canal, se inscreve Que maravilha, tá? Que vai fazer 50 horas, só sonho Mano, eu não vou fazer outro vídeo desse daqui não Vou porra nenhuma É o seguinte, se esse vídeo chegar A 100 mil likes Eu faço outro vídeo, fechou? E eu tô desafiando a Malena Vai lá perto do bailela, eu tô desafiando a Malena Vai chegar junto aqui comigo nesse jogo da Ubisoft Meu momento especial É o meu momento especial aqui Finishing Fatality